O menino Wanderson Corrêa da Silva, de 10 anos, foi encontrado morto em uma casa abandonada no dia 15 de outubro, em Rolim de Moura, interior de Rondônia. O corpo estava em início de estado de decomposição. Imagens da câmera de segurança de uma casa próximo do local onde Wanderson foi morto, mostra o momento em que o suspeito anda lado a lado com o menino até a casa abandonada. De acordo com as investigações da Polícia Civil, a criança foi morta por Paulo César Gomes, de 40 anos, que confessou o homicídio na delegacia e ainda relatou ter levado o menino até uma residência abandonada com a intenção de estuprá-lo. Peritos criminais estiveram no local onde o corpo foi encontrado. Posteriormente, foi coletado material biológico na criança e encaminhado ao Instituto de DNA da Polícia Técnico-Científica em Porto Velho. Por meio de análises, identificaram a presença de sêmen humano. O laudo já foi disponibilizado para a delegacia que investiga o caso. Agora, a polícia está trabalhando para extrair o material genético do sêmen. E caso a delegacia encaminhe a amostra de material biológico do suspeito, poderá ser feita a identificação criminal definitiva, relatou o diretor-geral Domingo Sávio.